Eu quero conversar com você sobre nós sabemos quem nós somos Aleluia Sabemos quem somos Você concorda com isso? Eu quero usar o texto de Lucas capítulo 10 A partir do versículo 30, Lucas 10, 30 O texto sagrado diz assim Em resposta Jesus disse, disse Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram Deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem ferido, ensanguentado, alquebrado Passou pelo outro lado Passou de lado Assim também um levita Quando chegou ao lugar e o viu Passou pelo outro lado Passou de lado Mas um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu Quando enxergou esse homem Teve piedade Teve compaixão Dele Aproximou-se Enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas Vinho E nós sabemos que vinho é um vinagre Azedo Para fazer a asepsia Para combater a infecção Então ele deitou ali Vinho E óleo E azeite Depois colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele Aleluia Glória a Deus Amados, eu quero conversar Com vocês Sobre um assunto muito importante E nesta minha primeira parte Eu quero falar sobre Nascer de novo Meu primeiro ponto Nascer de novo Nós sabemos quem somos Porque nós sabemos Aonde estamos Se alguém perguntar para você Escuta, você é o que? A primeira coisa que vem na nossa mente é Somos brasileiros Onde nós estamos Gera em nós Uma consciência Uma conscientização De quem nós somos A palavra de Deus Diz que nós estamos Em Cristo Nós estamos em Cristo E isso tem que produzir Dentro de nós Uma verdade Um espigão Uma coluna De quem nós somos E se alguém Porventura Disser alguma coisa A seu respeito Que você não é Isso não pode Chatear você Eu aprendi Esses dias O Roberto Estava comentando isso Eu tenho compartilhado Esse pensamento Alguém chega para você E diz assim A sua mãe É uma prostituta E ela não é Você vai ficar Ofendido com isso? Não É mentira Como que eu vou me ofender Com uma mentira? Como que eu vou ficar Magoado com uma mentira? Aí A pessoa diz A sua mãe É uma prostituta E ela é Você vai ficar Magoado com isso? Não É verdade Como é que você vai Se magoar com uma verdade? Quando é então Que eu vou me magoar Pio? Nunca? Aleluia Você sabe Quem você é Você sabe Onde você está Aleluia Alguém entendeu lá? Nós temos Na Bíblia No Evangelho de João Uma história Muito impressionante Entre tantas histórias Da Palavra de Deus A história Ela é Ela é muito boa Porque Nós tomamos Uma experiência Uma vivência Prática E em cima Dessa experiência Nós encontramos Valores espirituais Esse relato Fala Do encontro Entre Jesus E um fariseu Chamado Nicodemos E nesse diálogo Entre eles Jesus nos dá Uma das mais Importantes Revelações Aqui nós temos A revelação De como nós Nos tornamos Em uma nova Criação De como nós Nos tornamos Em herdeiros Do reino De Deus Aqui nós temos Uma revelação De onde nós Estamos E por isso Sabemos Quem Nós Somos Vamos ler Por gentileza João capítulo 3 A partir do versículo 1 Texto sagrado Declara assim Havia um fariseu Chamado Nicodemos Uma autoridade Um príncipe Entre os judeus Ele veio a Jesus A noite E disse Mestre Sabemos Significa que ele já havia Conversado Com os demais fariseus O assunto Jesus Já estava ali Na universidade De Jerusalém Já estava ali Na corte O assunto Jesus Já era Por isso que ele diz Sabemos Ele não diz Eu sei Nós sabemos Sabemos o que? Sabemos Que ensinas Da parte De Deus O ensino De Jesus Vem De Deus Quando você Lê As palavras De Jesus Saiba Que Jesus Está dizendo Aquilo que o pai Lhe prescreveu Para que ele Dissesse A parte de Deus Olha o texto Deus continua dizendo Pois ninguém Pode Realizar Os sinais Miraculosos Que estás fazendo Se Deus Não estiver Com ele Jesus declarou Digo-lhe A verdade Ninguém pode Ver o reino De Deus Se não Nascer De novo Perguntou Nicodemos Um grande Professor Um grande Doutor Como alguém Pode nascer Sendo velho É claro Que não pode Entrar pela segunda Vez no ventre De sua mãe E renascer Respondeu Jesus Digo-lhe A verdade Ninguém Pode Entrar No reino De Deus Se não Nascer Da água E do espírito O que nasce Da carne É carne Jesus está dizendo Se houvesse Reencarnação Se houvesse Reencarnação Todas as vezes Que a pessoa Nascesse Ela nascesse Nasceria Carne O que nasce Da carne É carne Nunca Atingirá Um aperfeiçoamento Não existe Como nascer Cem vezes E através De vários Nascimentos Alcançar Um estado Iluminado Um estado Espiritual Não existe isso Disse Jesus Jesus disse Eu estou Lhe dizendo A verdade Aquele que nasce Da carne É carne Olha o que ele Continua dizendo Mas O que nasce Do espírito É Espírito Aleluia Glória A Deus Que tremendo Nesse texto Jesus disse Aqueles que Nascem Do espírito Aqueles que Nascem Espiritualmente Se tornam Pessoas Espirituais São Seres Espirituais Isto fala Da nossa Identidade Você É um ser Espiritual Você É uma Pessoa Espiritual Que possui Uma alma E habita Em um corpo Carnal Você Não é Uma pessoa Carnal Tentando Ser espiritual Não, não Você é Espiritual Que possui Uma alma E habita Em um corpo Carnal Aqui A ordem Dos tratores Altera O viaduto Nós somos Espirituais Isto fala Da nossa Identidade Isto fala Da nossa Posição Aleluia Eu quero ajudá-lo A entender Esta palavra Usando Uma Ilustração Vejamos Este exemplo Fictício Um jovem De 30 anos Chamado Eusébio De Souza E uma jovem De 30 anos Chamada Escolástica Da Silva Inclusive Se você Precisa De sugestão De nome Para o seu Bebê Se for Menininho Eusébio Se for Menininha Escolástica Alguém Da comunhão Cristã Habam Falou Sobre Jesus Para eles Apresentou O evangelho Apresentou As boas Notícias As boas Novas Evangelho É boa Notícia Evangelho São boas Novas E alguém Então Apresentou As boas Novas Para o Eusébio E para A escolástica Tocados Pelo Espírito Santo Pela Mensagem Das boas Notícias Eles Creram E receberam A Cristo Jesus Eles Receberam O perdão Dos seus Pecados E a palavra De Deus Diz que Quando isso Acontece As pessoas Nascem De novo O Eusébio E a Escolástica Nasceram De novo Eles Creram Em Jesus Receberam O perdão Nasceram De novo O versículo 3 Do texto Lido Diz assim Digo Lhes A verdade Se uma pessoa Não nascer De novo Ela não pode Fazer parte Do reino De Deus É assim Que nascemos De novo Crendo E recebendo O perdão Dos nossos Pecados Crendo E aceitando Que já fomos Perdoados Por Cristo Jesus Só precisamos Receber A Bíblia Diz Todos Quantos O receberam Deu-lhes O poder Deus De serem Feitos Filhos De Deus Aleluia Eu tenho Uma outra Versão Que diz Assim Jesus Respondeu A Nicodemos Digo-lhe A verdade Se uma Pessoa Não nascer Da água E do Espírito Ela não Pode Entrar Num reino De Deus O corpo De uma Pessoa Nasce De pais Humanos Mas a vida Espiritual Nasce Do Espírito Aleluia Amados O que Necessitamos Saber É que O Eusébio E a Escolástica Eles Nasceram Do Espírito Eles Passam A ser Uma nova Criação No Espírito Diga Comigo Assim No Espírito Isso Significa Que não Existe Mais Condenação Sobre A vida Deles Conforme Romanos Capítulo 8 O Espírito Santo Passa A Habitar A morar No Espírito Do Eusébio E da Escolástica E da Escolástica São São Cidadãos Agora Legais Do Reino De Deus Eles Entram Transitam No mundo espiritual No reino espiritual Legalmente Com toda Autoridade Com toda Segurança Eles possuem A cidadania Espiritual Aleluia A Bíblia Diz Que nós Somos formados De Corpo A matéria A alma E o espírito Corpo Alma E espírito O Eusébio E a Escolástica Até Esse dia Quando Alguém Da comunhão Cristã Abba Falou Do amor De Jesus Do perdão De Jesus A eles Até esse dia Espiritualmente Eles estavam Mortos Eles eram Somente Corpo E alma Espiritualmente Eles estavam Mortos A Bíblia diz Quem tem O Filho De Deus Tem a vida Quem não tem O Filho De Deus Não tem A vida Está morto Morto No espírito Está vivo Na alma Está vivo No corpo Vamos Entender Isso aqui A nossa alma Ela é formada Ela é composta Pela nossa mente O nosso intelecto A nossa razão Pela nossa Vontade Pelo nosso desejo E a nossa alma Também é composta Pelas nossas emoções Sentimentos Quando eu falo De sentimentos Emoções Eu estou falando De alma Quando eu falo De mente De razão Eu falo De alma Alma é formada Por mente Vontade E emoções Isto é uma alma Agora A alma E o corpo Do Eusébio E da Escolástica Permanece O mesmo Ele recebeu Jesus O espírito dele Foi vivificado O espírito Santo habita No espírito dele O espírito dele Está pronto Só que a alma E o corpo Tanto do Eusébio Quanto da Escolástica Permanece a mesma alma O mesmo corpo Eles são espirituais Possuindo agora Uma alma E o corpo E habitando Sobre a terra A alma Desses dois jovens Ainda possui Todos os registros Da vida Que eles viveram Antes De nascerem De novo Por exemplo Se o Eusébio Fumava No dia seguinte A alma Do Eusébio Vai pedir Um cigarro E o Eusébio Vai fumar Se a Escolástica Tinha por hábito Comer demais A Escolástica No outro dia Vai sentar E vai comer Demais Se ela tinha Por costume Soltar palavrões No outro dia A Escolástica Vai soltar palavrões Porque a Escolástica Nasceu Do espírito A alma E o corpo Permanecem Os mesmos O registro Da vida De pecado Deles Permanece lá Está lá Mas pastor Faz uma semana Que o Eusébio Aceitou Jesus Eu encontrei ele lá Não sei aonde Tal Com o cigarro na mão Então ele não se converteu Claro que ele se converteu É claro Que ele se nasceu De novo É claro Que o Espírito Santo Está habitando No espírito dele Só que ainda A alma E o corpo dele Ainda estão Controlando A vida Do Eusébio E a vida Da Escolástica Ah pastor Agora estou entendendo Faz um ano Que o meu marido Se converteu E agora Umas duas semanas Atrás Ele levantou A voz comigo Ele gritou Ele xingou Ele espermeou Eu falei Você não converteu Coisa nenhuma Você é um fingido Não minha irmã Você está enganada Ele se converteu sim Quem nasce do Espírito É Espírito Ele nasceu do Espírito Ele é uma nova criação Do Espírito A Bíblia nos diz Em Romanos capítulo 12 Versículos 1 e 2 Romanos 12 1 e 2 Olha que texto maravilhoso Portanto Irmãos Está escrevendo aí Para quem é Alma e corpo Ou para quem é Alma, corpo e espírito Alma, corpo e espírito Irmãos Queridos Nós somos irmãos No Espírito Nós não somos irmãos Na alma e no corpo Deixa eu repetir isso Nós somos irmãos No Espírito A um só Espírito A um só Espírito Somos irmãos No Espírito Nós não somos irmãos Nós não somos irmãos Na alma A igreja Nós pastores Não estamos aqui Para apaziguar Para apacentar A sua alma Você não tem que pensar Como eu penso Você não tem que ter Você não tem que ter Os meus hábitos Você não tem que ter Os meus costumes Nós somos irmãos No Espírito A nossa unidade De se dar no Espírito Romanos 12 Portanto Irmãos No Espírito Rogo-lhes Pelas misericórdias De Deus Que Se ofereçam Ofertem Ofertem Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Este é o culto Racional Lógico Intelectual De vocês Paulo está dizendo Eu quero que vocês Ofertem Eu quero que vocês Peguem a alma O desejo A emoção De vocês O sentimento De vocês E ofertem Os seus corpos A Deus Queridos Ele está dizendo O seguinte Essa oferta É como um sacrifício Vivo É como uma oferta De sacrifício Ele está dizendo O seguinte Quando você estiver Na igreja É você quem decide Levantar a mão Ou não levantar a mão É você quem decide Dizer Glória a Deus Ou não Glória a Deus O Espírito Santo O Espírito Santo Ele não vai abrir a sua boca Pegar a sua língua Para fora E dizer Fale glória a Deus Ele não vai fazer isso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está dizendo Ofereça o seu corpo Faça isso Ah pastor Mas para eu levantar A minha mão Na igreja Eu fico tão acanhado Isso para mim É um sacrifício É isso que a Bíblia Está falando Faça esse sacrifício Pastor Eu tenho dificuldade De fazer algumas coisas Na igreja Faça esse sacrifício Irmão É o que a Bíblia Está dizendo Pastor Eu queria tanto sair correndo Num culto Uma vez Mas pastor Será que eu tenho que fazer Faça esse sacrifício Meu irmão Minha irmã Sai correndo Ah pastor Mas eu achava Eu achava Que tinha Que sentia Um arrepio Um calafrio Não meu irmão É racional É o culto racional Se você sentiu Um calafrio Nas costas A janela está aberta E entrou um vento A Bíblia diz Faça esse sacrifício Oferte esse sacrifício Olha o que diz O versículo seguinte Não se amoldem Ao padrão Deste mundo Opa Este mundo possui Uma forma Uma forma Um padrão Não tenha A forma A forma Deste mundo Deus continua dizendo Mas transformem-se Para não assumirmos A forma deste mundo Precisamos nos transformar Mas transformem-se Pela renovação Do seu espírito Não Pela renovação Da sua Mente Mente Alma Pela renovação Da sua alma Para que sejam capazes De experimentar Experienciar E comprovar A boa A agradável E perfeita Vontade De Deus Aleluia 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 O Eusébio E a escolástica Estão na igreja A alma do Eusébio A alma da escolástica Diz Eu não vou levantar a mão Não Tenho vergonha A Bíblia diz Faça isso como sacrifício O Eusébio diz Não, mas eu não entendo Essas coisas Porque Sabe Tem algumas coisas Que eu não entendo A Bíblia diz Eusébio Você precisa Renovar A sua alma Você precisa Renovar A sua mente Isso explica Porque é muito importante Você estar Domingo Após domingo Na casa de Deus Isso explica Porque é importante Você estar Num grupo familiar Isso explica Porque é importante Você fazer Uma fateme Uma escola de teologia Isso explica Porque é importante Você ir num retiro espiritual Porque o seu espírito Ainda não está Exercendo influência Sobre a sua alma O seu espírito Está pronto Mas a sua alma Continua sendo a mesma Na primeira oportunidade Ela vai dar um cheque sem fundo Na primeira oportunidade Ela vai fazer um negócio E vai sorrupiar Alguma coisa de alguém Na primeira oportunidade Ela vai caluniar você E inventar uma história Contra você Hum Não se amoldem Suskematso No grego Tomar a forma Assumir o caráter De outro O padrão do outro Mas pela renovação Anakainosis Pela restauração Mudança completa Para melhor A sua maneira De pensar O Eusébio E a Escolástica Eles precisam agora Mudar A maneira De eles pensarem Queridos Existe uma guerra Secular Eu tive o privilégio De fazer o meu curso De teologia Meu bacharelado Estudei E nos bancos Na academia Da teologia Existe uma discussão Secular Existe um grupo Que diz santificação Santidade É instantânea Outro grupo Não, não, não Santidade é um processo Não, não, não Santidade é instantânea Olha o que está escrito aqui Tem 150 textos Não, não, não É um processo Tem 151 textos Tão simples De resolver isso Queridos No espírito Eles nasceram de novo O espírito está pronto No espírito A santidade é instantânea Na alma e no corpo É um processo Isso merecia um amém Amém No espírito O Eusébio E a Escolástica São novas criaturas São santos Irrepreensíveis Sem culpa Na alma Porém Eles necessitam De anacainoses Uma completa mudança Para melhor E na alma É um processo E na alma É um processo Vocês compreendem O que é nascer de novo? Vocês compreendem Por que necessitamos Ler a Bíblia Vir aos cultos Frequentar as reuniões Para que a palavra De Deus Possa mudar Fazer uma metamorfose Uma transformação Na nossa alma E nós agora vamos Não nos conformarmos Com o mundo Vamos nos conformarmos Com a palavra De Deus Somente a palavra De Deus Pode dizer Quem somos De onde estamos A nossa alma Precisa Aprender A se submeter Ao ensino Da palavra De Deus Muitos cristãos Começam a viver A vida cristã E chega um momento E eles dizem Não, eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu vou lá O Pio diz Olha Você é um sucesso Eu já diz Eu sou Mas será? O teu espírito Recebe Eu sou um sucesso A sua mente Diz Será? Existe dentro De você Você sabia Que o solo O terreno A polegada quadrada Onde existe A maior batalha Na face da terra Tem um palmo quadrado Está aqui na sua mente Aí que se trava A maior luta A maior batalha Na nossa mente Aí o cristão Está aí E diz Pois é Mas eu já nasci de novo Eu sou santo Não tem nenhuma Nenhuma condenação Sobre a minha vida Não, não tem O Espírito Santo Habita em mim Pois é Pio, mas eu vi pornografia Essa semana E agora? Então eu não sou Então eu não sou nada disso Pio Não, meu irmão Você é santo Você é irrepreensível A sua alma ainda Está passando Por um processo Não desista Da sua vida Não desista Da sua vida cristã Não desista Da sua vida Na palavra Não desista Mesmo que venha Aquele dedão Ossuto Apontando na sua cara E ela tem uma berruga Na ponta do nariz E diz Você não se converteu Coisa nenhuma Não creia nela Você se converteu Estamos sendo transformados Pela palavra de Deus Estamos crescendo Olha o que a palavra de Deus Nos diz Segundo a Pedro 3, 17 e 18 Portanto, amados Sabendo disso Guardem-se Para que não sejam Levados pelo erro Dos que não tem princípios morais Nem percam A sua firmeza E caiam Olha o versículo seguinte Cresçam porém Na graça E no conhecimento De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A ele seja glória Agora e para sempre Amém Cresçam na graça E no conhecimento O nome do nosso inimigo É ignorância Você precisa conhecer Quem você é Para a sua alma Para a sua mente Não enganar você Não tomar as decisões Não fazer as escolhas Segundo o mundo A Bíblia diz que nós somos guiados Pelo Espírito Devemos andar em Espírito Devemos tomar decisões em Espírito Mas quando a nossa alma Toma decisões erradas Isso não significa Que não somos espirituais Um bebê nasceu ontem Ele é o que? Ele é um ser humano? Um bebê nasceu Ele é um ser humano? Sim Daqui dez anos Ele é mais ser humano Do que hoje? Irmão Você nasceu de novo Você nasceu do Espírito Você é uma pessoa espiritual Daqui a dez anos Você é mais espiritual Não Eu sei que eu estou tirando Toneladas das suas costas Aleluia Maturidade Conforme temos aprendido aqui Se alcança Crendo Recebendo E praticando a palavra de Deus Então hoje você aprende Hoje você pratica Hoje você aprende Hoje você pratica O seu espírito está pronto Mas a sua carne é fraca Disse Jesus E aí você vai Você vai Transformando Metamorfoseando A sua alma A sua mente Pela palavra Você deve estar pensando Enquanto é o texto de Lucas Do bom samaritano Eu achei que você ia contar Aquela história para mim Será que o Pio está ficando velho? Claro que eu estou O texto Sobre o samaritano Mostra que Os jovens Do coral Os jovens Eusébio Escolástica E mais sete bilhões De pessoas Na face da terra Possuem Dentro deles Cada um de nós Temos dentro de nós Três Desejos Três Forças Três Fontes De energia Dentro de nós Mais Essa energia É mais poderosa Que a bomba atômica É mais poderosa Do que o sol É mais poderosa Do que os ventos Dentro de cada um de nós Nós possuímos Três desejos Três fontes De energia Que movem O universo O primeiro É o meu segundo ponto O primeiro desejo É a cobiça Cobiça Esse texto De Lucas 10 Versículo 30 Diz Um homem Descia de Jerusalém Para Jericó Quando caiu Nas mãos De assaltantes Estes Lhe tiraram As roupas Espancaram-no E se foram Deixando Esse homem Quase morto Esse ladrão Ou esses ladrões Revelam que Estes homens São dominados Por essa energia Por esse desejo São motivados Por esse desejo Chamado Cobiça O ladrão Ele tem um modelo mental Construído pela cobiça A cobiça Como eu disse É uma das forças Mais poderosas Entre os homens A cobiça Tem levado Nações inteiras A ruína Empresas Inteiras A ruína Ministérios Inteiros A ruína A cobiça Quando as pessoas Se movem Pela energia Da cobiça Elas querem Aquilo Que não É Delas A pessoa Motivada Pela cobiça Se o modelo Mental Dessa pessoa Fora cobiça Ele se transforma Em um ladrão Na primeira Oportunidade Esse ladrão Esse texto diz Que o ladrão Aquele que é dominado Pela cobiça Pensa Pensa O que é seu É meu Esse o modelo Mental do ladrão O que é seu É meu Pensar que aquilo Que é teu Deve ser meu Está alicerçado Enraizado 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 Na cobiça Pelas notícias Que nós ouvimos Diariamente A maioria Não todos Mas a maioria Dos nossos políticos Se candidatam Movidos Pela cobiça Você já nos perguntou Da onde Esse candidato Tira essa energia Ele deita À uma da manhã Levanta às cinco Durante quatro anos Da onde Vem essa energia Da cobiça Eu disse Que é uma energia Poderosa Que impele As pessoas Que move As pessoas A cobiça Vejamos o texto De Êxodo Capítulo 20 Versículo 17 Esse texto Sagrado Diz assim Não cobiçarás A casa Do próximo Não cobiçarás A mulher Do teu próximo Nem seus servos Ou servas Nem seu boi Ou jumento Nem coisa alguma Que lhe pertença Não cobiça Queridos Ouça isso Um segundinho Só da sua atenção Ouça isso Neste verso A Bíblia Sagrada Diz claramente Tudo aquilo Que podemos ter Tudo aquilo Que podemos possuir Mas ela fala também Sobre tudo aquilo Que não podemos ter Tudo aquilo Que nós não podemos possuir Está escrito aqui Tudo que o Eusébio É escolástica Esses dois jovens Que se converteram Que nasceram de novo Precisam aprender Rapidamente É que eles Não podem possuir Eles não podem obter Tudo aquilo Que é do seu próximo Isso eles não podem ter Aquilo que é do outro Irmão Não é meu O homem guiado Pela alma E pelo corpo Ele não pensa assim Porque a cobiça Ela está plantada Na alma humana E o cobiçoso Diz O que é teu É meu Eu vou arrancar De você Esse é o cobiçoso Vamos colocar Duas crianças De 3, 4 aninhos Numa sala E vamos dizer o seguinte Esses brinquedos São seus Joãozinho Esses brinquedos São seus Pedrinhos Eles vão brincar Durante duas horas Cada um vai brincar Só com o seu brinquedinho Hã? Não Percebe como isso está Na natureza Do primeiro Adão Na natureza humana Está enraizado ali A cobiça O Joãozinho Vai cobiçar o que É do Pedrinho O Pedrinho Vai cobiçar o que É do Joãozinho Esse texto Mostra O que não é nosso O texto diz assim Não cobisse A mulher do teu próximo Você não pode ter A mulher do teu próximo Ela não é tua O texto diz Não cobisse A casa do teu próximo Os servos e as servas Do teu próximo Os bois e os jumentos Do teu próximo Se nós fôssemos traduzir Isso em uma linguagem Atual Diríamos o seguinte A mulher do próximo É o que ele é Não cobisse O que alguém é Ah Fulano canta A voz dele É como roxinal Eu quero ter essa voz Não A casa do próximo É o conforto Que ele possui Não cobisse O conforto Do teu próximo Servos e servas Do próximo São os bens Intelectuais Do teu próximo Não cobisse A intelectualidade Os bens intelectuais Do teu próximo Bois e jumentas Força de produção Não cobisse A força produtiva Do teu próximo Meu Deus Posso ouvir um amém? Amém Esse texto está dizendo Isto você Não pode possuir Isto não podemos Cobiçar Mas Aperte os cintos Para você não cair da cadeira Mas a Bíblia Não diz Que você não pode Cobiçar A Bíblia diz Que você não pode Cobiçar O que é do próximo Mas você pode Cobiçar A sua mulher Depois Depois Vocês ficam bravos Comigo E diz Que versão Que você usa A mesma A sua A Bíblia diz Não cobisse A mulher Do próximo A Bíblia diz Não está escrito Assim Não cobisse Você pode Cobiçar A sua esposa Meu irmão Minha irmã Você não pode Cobiçar O homem Da outra Você tem que Cobiçar O seu homem Minha irmã Aliás Minha irmã As vezes ele começa A cobiçar Você E você acha Rui Minha irmã Estou sentindo Um avivamento No ar Pare de querer Cobiçar A casa Do teu próximo Cobiça A sua Casa Queira Aquilo Que você tem E não Aquilo Que você Não tem Meu Deus Em 1 Coríntios 10 6 Diz assim Essas coisas Ocorreram Como exemplos Para nós Para que não Cobissemos Coisas Más Mas podemos Cobiçar Coisas Boas Querido Se você Não tiver Cobiça Você não tem Força Para levantar Pela manhã Da sua cama E trabalhar É uma energia Dada por Deus Corrompida pelo inferno Distorcida pelo inferno E vem Deus E normatiza Estabelece É assim que você Deve cobiçar Que é cobiçar Coisas más Cobiçar coisas más É cobiçar Aquilo que é do outro Aleluia Muitos Eusébios E muitas Escolásticas Não gostam Do que tem E aí O próximo passo É cobiçar Aquilo que elas Essas pessoas Não tem Irmã Olhe no espelho E diga Deus obrigado Pelo meu nariz Obrigado pelo meu cabelo Cobisse Aquilo que você tem Meu Deus Mateus capítulo 6 Versículo 11 Eu disse que era um mensajão Não disse? O Espírito Santo Não vai me deixar mentir Olha esse texto Dá-nos hoje O nosso pão De cada dia Dá-nos hoje O nosso pão De cada dia De quem que é o pão? Nosso Estamos pedindo para quem? Estamos pedindo para quem? Para Deus Para o nosso pai Vocês conseguem entender esse texto? Não Claro que vocês não entendem Deixa eu explicar Esse texto está dizendo o seguinte Aquilo que é nosso Está na mão do nosso pai E não na mão do nosso próximo É Aleluia Por isso que a Bíblia diz Não coube isso que é do próximo Peça para o teu pai O teu carro está com o teu pai Não está com o teu próximo O êxito da sua empresa Está com o nosso pai Não está com o próximo Aquilo que Aquilo que a nossa palavra de Deus Diz que nós somos Herdeiros de Deus E não herdeiros do nosso próximo E quando eu entendo isso Eu cobiço aquilo que é meu Que está nas mãos do meu pai celestial E a minha maturidade que é A prática da palavra que está no meu espírito A sujeição da minha alma ao Espírito Santo Que habita no meu espírito Isso é maturidade Aí eu pego essa palavra de Deus E começo a obter aquilo que Deus tem para mim Por que a palavra de Deus Coloca tantas promessas para mim e para você Para nós cobiçarmos as promessas de Deus Meu Deus, que tremendo Vamos pedir a Ele O que nós desejamos Aquilo que é teu, meu irmão Está nas mãos de Deus Deixa eu falar para os pastores, amigos Colegas de ministério Pastor, pastor Pastor, você precisa de mais ovelhas? Peça para Deus Não olhe para a igreja da esquina Meu Deus Os caras safados Que de vez em quando entra aqui Pela comunhão cristã-aba Impõe as mãos na tua cabeça Eu não sei como você deixa Esses caras colocarem a mão na tua cabeça E diz É isso que te digo, servo Terminou o seu tempo aqui Porque agora aqui é o seu lugar Neste outro ministério Safado Você precisa de ovelha, pastor? Peça para Deus Não vai cobiçar aquelas que estão na igreja dos outros, não Eu chamo isso do ministério de Acã Você conhece a história de Acã, não é essa? Eu chamo o ministério de Acã É aquilo que não é dele O que o Eusébio e a Escolástica Esses nossos jovens Devem aprender É cobiçar o que Deus tem para eles E nunca aquilo que o próximo possui Aleluia Só que aí o Eusébio está aprendendo Nós, Eusébios e Escolásticas Não estamos aprendendo hoje isso? Terceiro Desejo Terceira energia dentro do ser humano Que na verdade é o segundo desejo, não é? O segundo desejo é o egoísmo Lucas capítulo 10, versículos 31 e 32 diz Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem, passou de largo Passou pelo outro lado E assim também o Levita E quando chegou ao lugar Viu esse homem Passou pelo outro lado Jesus apresenta Esse desejo egoísta Essa energia egoísta Essa força egoísta Na vida do sacerdote E na vida do Levita Por que que ele usa o sacerdote e o Levita Para referir-se a esse desejo egoísta No coração do ser humano? Por quê? Porque esses homens são religiosos A religião Vem para nos convencer De que somos tão justos Somos tão importantes Que nós não temos tempo para os outros A religião Nos convence Que devemos salvar somente A nós mesmos A religião nos convence De que devemos preocupar Só com a nossa vida Só com o nosso bem-estar Aliás, o religioso Quando passa de alguém Que está passando por uma dificuldade Uma luta Ele diz Eu jejuo Eu sou dizimista Eu sou ofertante Eu leio a palavra E ele não Deus está pesando a mão nele É isso que diz o religioso O religioso Ele é egoísta O religioso Ele se isola Ele diz Eu não gosto da estrutura da igreja Eu faço o culto Com a minha esposa Com o meu filhinho Na minha casinha No meu cantinho Com a minha biblinha Com a minha fezinha E acaba indo para o inferno É o religioso Ah, eu não consigo ver Aquele pastorzinho Religioso Ele é maior que o pastorzinho Ele julga Ele aponta Ele é religioso Ele é tão bom Que ele vive isolado Que ele não se relaciona com ninguém Eu não frequento grupo familiar Eu não frequento nenhum ministério da igreja Porque eu sou muito bom O religioso diz Eu cumpro a lei Eu sou mais justo do que todos Pastor O senhor sabe quantas horas Eu oro de línguas por dia? Não sei E nem me interessa Meu irmão Eu sei Quanto que eu oro em línguas A religião nos convence Que devemos Evitar as pessoas A religião nos convence Que nós não podemos Nos abraçar A religião nos convence De que O seu problema Não tem nada a ver com isso A religião nos convence De que Cada um para si Deus para todos A religião é egoísta Se eu perguntar para você Qual é a sua religião O que você me diz? Qual é a sua religião O que você me diz? Não tenho religião Nós não temos religião Mas Pio e eu achavam Que eu era evangélico Era cristão Qual é a sua religião? Eu sou evangélico Não, se alguém perguntar Qual é a sua religião? Eu não tenho religião Pronto Quando o sacerdote E o levita Eles passam De largo Aquele homem Ensanguentado Gemendo Cheio de dor E hematoma Quando ele passa E não se importa Com o homem caído A beira da estrada Ele está dizendo O que é meu É meu E nunca será teu Esse é o religioso Esse é o religioso Não me incomode Eu não vou te incomodar também Alguns até querem Tratar o diabo Na religião Eu não mexo com o diabo Ele também não mexe comigo Se alguém sofre O religioso diz Deus está pesando a mão Ele deve ter feito Algo terrível Para merecer isso Não foi o que Os discípulos de Jesus Perguntaram Mestre Quem pecou Ele e os pais Para que nascesse cego Não foi isso? Percebe a mente religiosa? Egoísmo Esse é o segundo desejo Mais poderoso do universo O primeiro A cobiça Do que é do próximo Não a cobiça somente Mas a cobiça Do que é do próximo Segundo Egoísmo Os dois jovens Que acabaram de nascer de novo Possuem esses dois desejos Na alma deles Mas eles precisam Renovar a mente Eles necessitam Mudar esta forma De pensar Mesmo depois De nascer de novo Esses desejos Estão lá dentro De eles Por isso a Bíblia diz Em Efésios Capítulo 4 22 23 Quanto a Antiga Maneira De viver Se a Bíblia fala da antiga Porque existe a nova Quanto a antiga Maneira de viver Vocês foram ensinados A despir-se do velho homem Que se corrompe Por desejos Enganosos Como cobiça E egoísmo Precisam ser Renovados Como? No modo de Pensar Renovados No modo de pensar Veja o versículo 28 O que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo algo De útil Com as mãos Para que tenha O que repartir Com quem Estiver Em Necessidade Você percebe que Se eu mudo O meu modo de pensar Eu deixo de ser religioso Eu deixo de ser egoísta Eu começo Ver as necessidades Dos necessitados E isso Me impele A fazer algo A socorrer A ajudar O terceiro desejo É a compaixão Lucas capítulo 10 33 e 34 Terceiro desejo É a compaixão Um samaritano Porém Que ia de viagem Aproximou-se do homem E vendo-o Teve Compaixão Chegando-se Atou-lhe as feridas Deitando nelas Azeite e vinho E pondo-o Sobre o seu animal Levou-o para uma hospedaria E tratou dele Aleluia Compaixão Que diz a compaixão Nasce Quando a pessoa Nasce de novo A compaixão É um fruto do espírito A compaixão Está no espírito Agora Agora Do Eusébio E da Escolástica Só que ainda Eles não sabem Lidar com isso É muito novo A compaixão Dentro deles Existem ainda Duas energias Poderosas Dentro deles Chamadas Egoísmo E cobiça Mas a compaixão Precisa crescer Dentro deles Ao ponto dele A compaixão Vencer o egoísmo E vencer A cobiça Em relação Aquilo que pertence Ao próximo Nós temos aqui Na comunhão Que estava Muitas obras De compaixão Nós temos Um projeto Celeiro Todos os membros Do grupo familiar Uma vez por mês Cada grupo Recebe uma designação Uma incumbência Traga esse tipo De alimento E aí chegando aqui Um grupo Traz arroz Outro Traz feijão Outro Traz açúcar Outro Traz farinha Outro Traz sal Outro Traz aquilo E nós fazemos As cestas Básicas aqui Para auxiliarmos E socorrermos Famílias Que necessitam Ah, Pio Eu esqueci Do projeto Celeiro Faz tempo Que eu não trago Nada Traga, meu irmão Compaixão Você precisa treinar Desenvolver A sua compaixão Treinar aqui No seu espírito O desenvolvimento Da compaixão Projeto Operação Vida Uma vez por ano Nós nos mobilizamos Vamos ver Como um bairro Carente Necessitado Do estado Paraná E cuidamos Por uma semana De pessoas Necessitadas Pessoas marginalizadas Pessoas desvalidas Doação de cobertores No inverno Fazemos campanha De doação de cobertores Assistência médica Nós temos Um centro De especialidades médicas Onde médicos Que Cuja consulta dele Num consultório particular Quinhentos Seiscentos 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 Ali ele cobra Uma consulta social O mesmo médico Obra de compaixão Doação de sangue Obra de compaixão Doa sangue Meu irmão Obra de compaixão Doação de marmitas São tantas Tantas as frentes sociais Que nós encabeçamos aqui Mais de quarenta Frentes sociais Agora quando essa Essa força Que é poderosa Se evidencia em nós A compaixão Nós precisamos Exercer compaixão Mas com domínio próprio Me permite explicar isso O alvo E a motivação Da compaixão Necessita Ser um alvo só Atender A necessidade Do necessitado Ponto Socorrer Ponto As vezes o alvo É atender O necessitado Mas a motivação É egoísta A motivação É autopromoção Veja algo importante Aqui no texto O texto diz Que o samaritano Viu aquele homem caído Teve compaixão Aproximou-se dele Atou as feridas Deu do seu vinho Deu do seu azeite Deu da sua roupa Porque ele estava nu Colocou-o sobre o seu animal Sobre a sua cavalgadura Levou-o para uma hospedaria Pagou-o a conta Disse Vamos cuidar dele Quando ajudamos o próximo Precisamos aprender A não tocar Na dignidade Do próximo Quando alguém tem necessidade Não toque Na dignidade Do necessitado E o que você quer dizer com isso? Ele não tirou uma foto Olha aqui Estou ajudando Está vendo pessoal? Olha aqui Olha o que eu faço Olha a minha obra aqui Ele não postou ele O cara moribundo Nas redes sociais Ele não tocou na dignidade Daquele homem Quando nós fazemos Projeto Operação Vidas Tem aquelas criancinhas Sem dente Toda suja Cheia de mosca Em volta delas Nós não tiramos foto E colocamos aqui Para você ver Nós não tocamos Na dignidade Dessas pessoas Cara que não faz Nada de aposta Não sei o que Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Se você quer saber O que a comunhão Cristã Abba faz A sua igreja Nos procure Que você ficará sabendo Eu não vou expor As pessoas descalças No frio, no pé Cheio de lama De barro Casas De folha De papelão Onde a gente entra Assiste Socorre Abençoa Eu não vou colocar fotos Para sensibilizar você Ou você nasceu do espírito Ou não nasceu Aleluia Nós temos programa de televisão Quando você viu O meu programa de televisão Eu pedindo dinheiro Pelo programa de televisão Amigos meus Que tem programa de televisão Tem meia hora de programa de televisão 20 minutos pedindo dinheiro Para com isso Para com esse programa Sai do ar Alguém grite Aleluia Ofereça esse sacrifício De louvor a Deus A atitude do samaritano Foi dizer com obras de compaixão Sabe o que o samaritano disse? O que é meu Também é seu Aleluia O ladrão O egoísta diz O que é teu É meu O religioso diz O que é meu Nunca será teu Mas aquele que tem compaixão Diz O que é meu Também é teu Aleluia Irmãos Tudo que nós já construímos aqui Tudo Nós colocamos aqui Milhões de reais Milhões de reais Estamos agora Necessitando reformar O nosso som Vamos comprar o som Sai mais de um bilhão De reais Para você ter um som gostoso Um som confortável Nós não devemos nada Não devemos um centavo Nenhuma dívida Os nossos adolescentes Estão no retiro A igreja subsidia Dá um valor Para que o retiro Seja mais baixo O preço Seja mais baixo Para que um número maior De adolescentes Possam ir Porque nós sabemos Que isso será uma marca Na vida deles Nós ajudamos Nós temos compaixão Os nossos apacentadores E coordenadores Têm 40% De desconto Nos retiros 40% Alguém paga Essa conta Existe almoço De graça Alguém paga O almoço Fazemos como Ombra de compaixão Muitos apacentadores Que tem condições Financeiras Ao invés De ele pegar Esse desconto Para ele Sabe o que ele faz? Ele repassa Para uma ovelha Para um membro Do grupo Que não tem Um dos apacentadores Diz Olha Piu Eu vou abrir mão Do meu desconto Mas tem como repassar Para fulano Para ajudá-lo Porque senão Ele não pode ir para o retiro Claro irmão Alguns apacentadores Diz Olha Piu Eu tenho Eu tenho recurso Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar Para uma ovelha Eu vou ajudar Muitos pastores Pensam Ah Se eu tivesse aqui Na minha igreja Umas dez famílias Abastadas Cheias de dinheiro Financeiramente Prósperas Eu poderia então Realizar Alguns projetos Ah Eu vou orar Para que Deus mande Essas famílias Abastadas Aqui para a minha igreja Pastor Você que está me ouvindo Não faça isso Você não Você não necessita De pessoas ricas Na sua igreja Você precisa De pessoas generosas Na sua igreja Você não precisa De pessoas ricas Na sua igreja Você precisa De pessoas generosas Na sua igreja Essa sim faz a diferença No seu ministério Essa sim faz a diferença No seu projeto Aquelas que nasceram Do espírito E tem compaixão E uma das características Da compaixão Chama-se Generosidade O generoso Não sabe explicar Muitas vezes Por que Deus Lhe dá tanto E tanto Alguns dizem Pastor Quanto mais eu semeio Mais eu colho Mais eu semeio Mais eu colho Claro irmão Você é generoso E por você ser generoso Deus coloca Nas suas mãos Aquilo que é dele Para você distribuir O avarito Ao receber algo de Deus Ele diz É meu Eu não distribuo Esse é o religioso Épio Dizem uma coisa De velho testamento É O senhor é meu pastor Nada me faltará Está onde? Hum? A promessa foi feita A Abraão E ao seu descendente Que é Jesus Está onde? Hã? Aqueles que questionam Sobre o dízimo Ah eu não concordo Com o dízimo Eu não aceito o dízimo Dízimo é do velho testamento Queridos Eu não vou argumentar Com você Se você não é Dizimista Você não é Quem é dizimista Não pede explicação Ele é generoso Ele dizima Ele não é dominado Pelo dinheiro Ele domina Ele domina o dinheiro O generoso Ele sabe Que ele é apenas Um canal Apenas um instrumento Por que você acha Que Deus nos fez Reis e sacerdotes? Para servirmos Aqueles que necessitam Por que você acha Que Deus nos fez Em reis e sacerdotes? Para servirmos Aqueles que necessitam É impossível Você reinar Sem ser generoso Algumas pessoas Não conseguem explicar Porque são tão prósperas Tenha certeza É Deus Ele está pagando Retribuindo Pela sua generosidade Provérbios 28 e 27 Olha o que diz aqui Provérbios 28 e 27 Quem dá aos pobres Não passará necessidade Está escrito Está escrito Provérbios 11 e 25 O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá Deus jamais deixará De lhe retribuir A sua generosidade Ser generoso Não é uma obrigação Ser generoso É um prazer Queridos Tem duas coisas Que vai acontecer comigo E com cada um de vocês aqui Duas coisas Nós vamos morrer Nós vamos morrer Não é verdade? Nós vamos morrer Ponto E a segunda? Qual que é a segunda? Nós não vamos levar nada E não é tremendo Você pegar algo Que Deus dá a você E generosamente Você participar de um projeto Estender aquilo Que Deus deu a você Para alguém E esta pessoa Usar Não é maravilhoso? Você dar algo Para alguém Que necessita E ver Esse alguém Usando aquilo Que você deu Para ela Não é maravilhoso? Agora nós temos O Eusébio E a Escolástica Eles ouviram Essa mensagem Eusébio E a Escolástica Estão dizendo Pio Uau Eu estava em dúvida Se eu havia me convertido Mesmo ou não Eusébio Escolástica Você se converteu Claro que você se converteu Existem duas energias Dentro de vocês Na alma Chamada cobiça Chamada Esse orgulho religioso Isso Vai lutar Contra A compaixão A generosidade Que está na sua alma Eusébio Mas você vai recebendo A palavra Você vai conversando Com a sua alma Você vai ministrando A sua alma Dizendo Alma Como fazia Davi Davi conversava Com a alma dele Como se ela fosse Uma outra pessoa Dentro dele Ele dizia assim Por que te abates Dentro de mim Ou minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Você precisa Conversar com a sua alma Ministrar a sua alma Diz Alma Aquieta-te Alma Aquieta-te Estava conversando Antes do culto Quando a Bíblia diz Que a palavra de Deus É como espada De dois fios De dois gumes Ao ponto de dividir Alma e espírito Como assim Dividir alma e espírito Dividir não é separar Dividir é adequar Dividir é colocar no lugar É que na nossa cabeça Quando a gente fala Dividir alma e espírito Já vem separação Na divisão Não, não Dividir ali na Bíblia Não está escrito isso Você tem um time Que joga na primeira divisão Um time que joga Na segunda divisão O time que joga Na segunda divisão Ele não vai jogar Na primeira divisão Existe uma divisão Uma divisão E outra divisão Quando a Bíblia fala Que a nossa alma E o nosso espírito Precisa de divisão A Bíblia está falando disso A alma precisa ocupar O seu lugar O seu papel E o espírito O seu lugar O seu papel Isto se consegue Como Pio Pela palavra De Deus Meu irmão Minha irmã Vocês são os privilegiados Deus ama muito vocês É Quem sabendo agora Pessoas, mulheres Vieram para o nosso retiro Elas tiveram aqui Durante oito meses Fazer coxinha Pastel Não sei o que Porque para elas Tem que viajar Elas gastaram Quinhentos reais Para vir para o retiro Você estava onde Nós recebemos e-mails De igrejas De pastores Longe daqui Se você ler o e-mail Você chora Você chora Testemunhos De pastores Ao redor do Brasil Pio As suas mensagens Que são gravadas Está mudando O meu ministério Mudando a minha família Mudando o meu destino Pio Você não sabe O que está acontecendo Conosco Através Desta palavra Revelada Não se acostume Meu irmão Lambano Receba Amém Amém Amém